Hoje eu estou com muitos planos malignos aqui nesse servidor, sim, muitos planos mesmo. Antes de tudo eu vou abrir essas 6 luck blocks aqui pra ver se eu pego o modo... Uh, ceia. Uh, rei demônio também, pra ver se eu pego o modo bom, galera, que eu preciso pegar o modo bom. Vou guardar tudo aqui. E ainda tenho mais 4 lucks. GG, galera. Slime. GG e slime. Outro slime. Nossa, outro... Nossa, eu vou conseguir fazer duas fusão com esse, hein. Outro monarca. E por último, mais um monarca? Não, mob. Bom, o pior modo que eu peguei foi o do mob e o do ceia. Mas eu posso usar eles pra troca. E eu combinei de fazer umas trocas com o Krinz. Eu só tenho que achar ele por aqui, hein. A gente marcou de se encontrar por aqui. Só vou guardar meus modos. GG. Ah, o Krinz já tá aqui. O que esse louco tá fazendo? Opa! Você guardou aquele modo lá? Guardei, filhão. Guardei, filhão. Você quer fazer uma troca comigo? Hum, fala aí, fala aí. Joga as cartas na mesa porque esse modo aqui que você tá falando, né, ó. Ó, mas você tem que dar o desconto que você ficou forte porque eu te ajudei, né? Sim, sim, óbvio, óbvio. Nunca vou esquecer disso. Mas você me matou também, né, mano? É porque... Sabe o que eu pensei, mano? É que eu preciso muito desse modo. Tipo, muito, muito, muito desse modo. E, bom, eu precisava dele antes do Inê pegar. Porque se eu pegasse esse modo, eu ia te dar outro. Tá até aqui comigo. Só que você sabe que o Inê não ia te dar. Tô ligado, tô ligado. Então, eu troco... Ele é um modo caótico, né? Sim, ele é sim. Eu deixo você escolher entre dois modos caóticos que eu tenho, mano. Eu tenho um modo do Seiya, tá ligado? Que ele é armadura de Pegasus Divina, classe caótica, level 4. Eu não sei se é o mesmo. Não sei se é o mesmo, não. Acho que sim, mas vai, vai. Fala aí. Qual o level do seu? O meu é armadura de Pegasus Divina, é V1, level 4. É isso mesmo. Ah, então eu vou até guardar, já que você já tem. E eu tenho esse mob, level 3. É o modo mob, level 3, classe S. Se você quiser, tá ligado? Dá pra gente fazer essa troca. Já é o que eu não tenho. Tá, eu vou trocar com você, mas eu queria saber uma parada. Hum? Você tá precisando dele pra fazer fusão com o modo do Rimuru? Sim. Ah, tá. Porque eu também, eu peguei o slime aqui. Olha aqui na minha mão o slime. Eu acabei de pegar na minha Lucky Block, modo Rimuru. Então, mano, eu vou fazer também esse modo. Porque eu também tenho outro Deus do Tsutsuki. Tá, mas fechou, mano. A gente pode trocar. A gente pode trocar aí. Cadê? Eu lanço o mob na minha, que eu vou jogando de mob aqui, ó. Olha o mob aí, ó. Ah, deixa eu pegar. Pegou? Isso. Ixi, calma aí que eu não quero sair. Deixa eu pegar isso aqui que tá grupado. Eita, pega. Meu Deus. Pega aí, pega aí. Ai, calma aí que eu tô nadando, eu tô nadando. Peguei. Boa, boa, menino. É isso então, mano. Ô, brigadão, Criso. Qualquer coisa. Nada que é isso, mano. Você sabe que é só você dar um toque também. Que, bom, você me ajuda, eu te ajudo. Acho que é o GG, né? Ô, eu queria uma coisa também. Uma coisa muito boa. Mano, se tu achar o Enem, me manda mensagem. Eu quero matar ele. Você quer matar ele? Quero me vingar de todas as guerras aí, mano. Tô cheio de ódio. Beleza, eu confio. Eu posso falar o modo que ele tá? Eu sei o modo que ele tá. Ele tá de Kagune com o modo Chainsaw Man. Ah, esse modo é bem fortinho até. É um modo forte, é um modo forte, mas... Bom, se você fazer, tipo, você evoluir o seu Rimuru, é mais forte do que ele, tá? É, óbvio. Eu vou evoluir o meu Rimuru agora. Então, GG. Valeu, mano. Eu vou procurar ele e se eu achar eu já te mando, pode ser? Tô, tamo junto. Galera, eu passei isso daqui pro Crimson porque eu tenho um plano. Hoje eu quero trollar o Inê. E vocês vão entender como. Antes eu só vou evoluir um pouquinho o meu Rimuru. Pra evoluir o meu Rimuru, eu preciso de muito desse. Ainda bem que eu tenho bastante. E eu tenho dois modos de Slime. Então, isso eu posso dar como troca. Eu já pego esse Rimuru. E pra transformar nesse, eu preciso da Universal 3. E ele é bem fácil. Eu preciso de uma, duas, três... Ah, tá. Eu vou transformar tudo. E tenho esse modo do Rimuru aqui. Eu já vou poder fazer a fusão. E esse modo do Rimuru é muito forte. Muito forte mesmo. A fusão, eu já tenho isso. E eu vou precisar desse Chakra Despertado. O Sangue eu já tenho. E o Kid Despertado, que é só eu fazer. Mas eu vou guardar. Porque antes eu vou falar o meu plano. O meu plano é um pouco perigoso. Como a gente tá jogando o Adam. Os efeitos, eles são modificados. Eu tenho três poções de visibilidade de oito minutos. Se eu tomar as três de uma vez só. Eu fico com vinte e quatro minutos de invisibilidade. E eu vou espionar o Inê nesses vinte e quatro minutos. E tentar fazer o máximo de trollagem com ele. Tipo, ele não vai saber que tá sendo perseguido. Eu vou saber tudo sobre ele. E bom, ele não vai sair dessa. Eu vou ficar trollando ele. Então, meu plano basicamente é trollar o Inê. E fazer o caos nesse Guerra. Então, eu só tenho que encontrar ele primeiro. E eu já uso as poções de visibilidade. Perfeito, já achei ele. Vai ser só eu me esconder e começar a seguir o maninho. Só tomar a última e já era. Agora ele não consegue me ver. E eu vou ficar seguindo ele pra ver todas as estratégias dele. Bom, ele tá em uma reunião aqui com o Valt. Cara, eu vou explorar muito o Inê aqui. O que você tá querendo, Valt? E aí, Inê? De boa? Tô de boa, véi. E você? De modo forte, hein? Eu gostei do seu modo. Você não viu nada, mano. Mano, tem algum modo aí bonzinho inicial? Ele ainda tá ameaçando o Valt. Se eu tenho algum modo bonzinho inicial? Sim. Tá me pedindo modo, mano? Mano, eu iniciei hoje. Já tô fraquinho, mano. Dá algum modo aí, por favor. Tá me pedindo modo na caruda, véi? Aí, agora sim. Soltando fogos. Digamos que sim. Caraca, Deus. Me dá algum modo, Inê. Seja humilde comigo, cara. Caraca, hein, mano. Toma aqui, vai. Pega isso aqui. Uh! Inê? Obrigado, hein. Não tem modo ainda. Obrigado, mano. Já insumei. Caraca, véi. Que louco. É, ele é forte. Mano. Eu deixei de ouvir eles porque eu tô longe. Ele deu o chase ao man pro Valt. Caraca. Então eu vou ter que ir em busca desse modo depois. Uma fusão, tá? Pera, ele faz uma fusão? Tô chegando perto. Ah, então já, já. Vou pegar aqui o mais rápido possível. Valeu aí. É, falou. Falou, mano. Olha, ele é bem quietinho. Vou soltar fogos. Pronto. Será que ele viu? Agora eu acho que eu vou de encontro com o bagulho do Breno que ele tinha mostrado. Eu só tenho que achar onde fica a entrada. Ele tinha... Eu tinha visto. Mas na real, né? Que ele tinha me falado, né? Eu descobri. Eu tinha visto. Era perto de umas rochas. Só tenho que chegar até lá. Diz que ele tá indo pra uma base secreta. Ah, mas o item não dropou, mano. Mas ele tá derrotando geral, véi. Que merda. Ah, caraca, cara. Eu queria muito pegar o modo dele, mano. Mas o item não tá dropando, mano. Caraca, que vale a pena de eu ficar derrotando os outros. Eu não pego recurso nenhum. Eu vou dar um tapa dele e você ir correndo. Vale de posse nenhuma. Fiz um modo muito foda. E não tô ganhando nada. Ah, eu tenho que achar onde é o bagulho. Olha, ele procurando. Ele procurando. Que merda foi essa? Ah, um deus otutsuki. Ele é o Krathus. Será que eu levo também, Hitkill? Eu levo também. Olha, mano. Era mais um deus otutsuki pra mim, véi. Ele tá de função. Caramba, e essa porcaria aqui? Será que eu consigo pegar uma espada boa, pelo menos? Ui, eu quase peguei a espada. Eu tô tomando tapa do além, véi. Tá, eu vou usar essa espada aqui. Ah, tem 10 de força palanca. Eu tentei roubar a espada, não deu certo. Acho que todos tem 10, mandato. 10 também? Mano, eu tô tomando um tapa toda hora, véi. Não é possível isso não, véi. Olha lá. Chegou o Gabislau. Tá louco? Vai morrer em um tapa, amigão. Nossa. Ah, mano, não é possível não, véi. Uh, isso aqui é errado. Explosão, explosão, é poder. Isso aqui é muito massa. Que dó do Gabislau, véi. Colou, tomou só um tapa, mano. Esse meu modo aqui não tem como. E meu objetivo é só fazer fusão, então... Só tem foco na frente dele. Mas tem alguma coisa literalmente invisível aqui. Será que eu tô vendo alguma coisa invisível aqui, mano? Só que eu não sei onde é que tá. Tipo, eu não tô achando, mas tem alguma coisa invisível aqui. Será que eu consigo derrotar ele também só com a skill? Não, não consegue, né? É. Cara, isso tá muito divertido. Ó, vai quebrar uma armadura mesmo, é? Que merda. Cara, eu vou logo pra base que eu ganho mais. Deixa eu lá pra base. Ah, dropou um modo. Mas não é... Bom, ele tem base secreta, galera. É bom seguir pra ver aonde eu acho essa base secreta dele. Caraca, mano. Vai ser muito bom ficar seguindo. Eu não tô ouvindo ele, ele tá muito longe de mim. Beleza, o modo dele é muito rápido. Eu já sei qual modo ele tá. Mas não tem problema. É invisível aqui do meu lado, mas eu vou... Calma aí. Olha, ele é perdido lá. Ele é perdido. Não sei quem é, mas anda aqui pra tu ver. Ele é perdido. Morou, tu vai pegar um pão na mão. Eu vou passar e não vou pegar os pão. Anda aqui pra tu ver se não vai pegar um pão na mão. Vai lá. Pegou. Mano, pera pra... Toma aí. Que merda tem time que dropou, velho? Uma luneta? Soltei fogos. Meu Deus, é sério? Uma luneta? Ele viu os fogos? Ele tá muito procurando, velho. Nossa senhora, matei os dois na magia. Caraca, uma luneta. Deixa eu ir até a base. Quero ficar perdendo tempo não. Tem alguém invisível, mas bombada é muito rápido. Então o cara não vai conseguir acompanhar. Tá bem tranquilo. Tipo, bem, bem safe. A gente tá chegando na base. Se eu ia achar aqui, fale pio no chat, tá? Vendo itens de crafting. Venda do Khan. É, a vendinha do Khan aqui. Eu vou quebrar, vou quebrar. É o que eu tava procurando. Guardar esse aqui, pá. Ah, ele não viu. Tem que ser mais rápido. Se eu não me engano, era esse aqui. Uh, tem uma base. Esse mesmo. Mano, tá de tiração, né, velho? Eu tô tomando dano. Tem alguma merda realmente me seguir? O Rock informou por magia, quê? Ué, eu tinha um cachorro? Tu não fez isso, mano. Eu vou quebrar a boca. Pô, mano, é que alguém, tipo, você tá ouvindo? Aqui, ó. Mano, ó. Tá ouvindo? Quem que eu tô com magia e matou meu cachorro? E quem rouba o choker box? Então, pior que não fui eu dessa vez. Tem alguém me seguindo, o guy inteiro. É por isso que eu usei magia, pra ver se acertava. Tem alguém me seguindo, o guy inteiro. Ah, mano. Vocês mataram meu cachorro, velho. Mano, eu matei teu cachorro por acidente, velho. Tava tentando derrotar a pessoa que tá me seguindo, mano. Tá ouvindo? Ó, escuta. Fica parado, ó, escuta. Eu não tô louco, escuta. Você tá louco. Escutou? Não. Aí, ó. Viu? Agora eu vi, agora eu vi. Você viu? Isso tá muito bom. Eu não tenho alguém me seguindo, só que eu não consigo acertar, mano. Tipo... Daqui a pouco você vai me acertar com esse bagulhinho. Não, não, eu tô girando aqui. Não vai pegar em você, não. Eu não consigo acertar direito nenhum, cara. Mano, e se você passar soltando bloco? Tipo, de forma alguma eu consigo acertar a pessoa, velho. Ele tava aqui, seu cachorro? Tava. Aqui é a casinha dele, pô. Tinha até o Jôsso dele. Pô, velho. Rock? Balboa? Ah, mano. Olha lá, tá vendo? Eu tô na base, velho. É, então, é isso que eu tô falando, mano. O que tá acontecendo comigo? Eu tô na base secreta, assim, do nada, mano. Ué, eu achei antes. Você achou antes? Sim, eu só tava custando pra achar onde é que era que ela tava, literalmente. Porque eu sei que ela tava no... Perto da vendinha do campo. Ela vai ser bem útil pra mim, mano. Opa. Você viu? Você viu? Não, eu não vi, não. Tá, ele quase me viu. Você não viu? Ele quase me viu, ele quase me viu. Tá na mão aqui na frente. Ele quase me viu. Você deixou alguma coisa dentro dos baús? Não. Não, eu tava com alguma coisa na mão, mano. Eu juro que eu vi. O baú tá tudo vazio, não tem nada aqui, velho. A única coisa que tem aqui é a chornada, que tem um monte de carvão. Mano, eu tenho certeza que tava com alguma coisa na mão, velho. Ainda vou colocar mais bloco. Mas você tá maluco, eu não tô vendo nada. A única coisa que eu vi é que você tomou no hit uma hora. Então. Eu vou citar meu spawn aqui. Caramba, eu quero que você tá spawn na casinha do rock, velho. Ah, não tem outro lugar pra você tá spawn, cara. Eu não vou quebrar todas essas camas. Tem que ser na casa do cachorro. Você dormiu com teu cachorro, então? Pô, tá ali. Não, mano. Eu quebrei. Olha lá, olha lá. Eu quebrei. Tem um quarto aqui, ó. Aonde? Aqui atrás. Sério? Aqui, ó. Caraca, que massa. Você tá spawn aqui, então. Bati. Agora eu vi. Agora eu vi. Você viu quebrou a minha armadura, mano? Quebrou a minha armadura dessa vez, velho. Tem crush em table aqui? Tem, né? Ah, beleza. Mano, é que é uma base segreda. Tem tudo aqui. É, então. Mano, tá quebrando a crush em table. Tá quebrando a crush em table. Mano, como que eu não tô conseguindo dar dano nessa merda que tá invisível? Não é possível, cara. Essa parte, agora eu volto. É, dá oi pro João, aí. É, não sei. Eu acho que é doideira falar com quem eu não consigo nem escutar. Bate-te aí. Ah, mas ele existe. Ele existe. É tipo o seu amigo imaginário. Só que não é tão imaginário. Só que não é tão imaginário assim. Ele existe, pô. Quem sabe pra que ele vai servir? Ah, mano. Seu amigo imaginário tá grifando a minha base. Ah, reclama com ele. Eu vou reclamar com o cara da sua cabeça. Cara, não é bem da minha cabeça. Você tá vendo também. Eu não tô vendo nada, não. Tá, beleza. Não tô vendo também. Mas é bem da minha cabeça se você tá, tipo, vendo ele fazer essas coisas aí também. Eu tô vendo um poltergeist aqui na minha base. Então, é o João? Ui, ele quase me acertou. Vamos ver se eu chamar ele de Roberto. Roberto, Roberto. Sei lá, mano. Eu chamo de Renan. Renan? Eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. É que ele não tem nome por enquanto, filha da... Olha, mano. Renan tá foda. O que que o Renan fez? Ah, eu chamo de Renan. O que que o Renan fez, mano? Tá engraçado. Levou minha bota. Ah, não. Levou não. Eu vou soltar fogos. Você foi, não. Não fui o Renan, não. Vem que o Renan podia dropar as... Ué? Soltei fogos. Toma uma... Quer uma lentirinha também? Ah, não. Você não vê? Eu vou acertar você, mas não vou acertar ele. O que que é isso aqui? Machado Rita pra você. Machado Rita... Eu vou quebrar algumas coisinhas só pra você. Todo episódio eu te pago alguma coisa pra tá ficando aqui, beleza? O Renan tá quebrando alguma planta aqui que eu tô ouvindo, velho. Renan tá me batendo aqui, esse merda. Cara, muito bom, Bruno. Depois eu volto aí. Mesmo, vai lá. Daqui a pouco o Renan vai quebrar mais inteiro, velho. Mano, boa sorte com o Renan, mano. Acho que ele vai me seguir. Relaxa, é meu encosto isso aí. Deixa eu atrás de mais pessoas. Como é que pode, mano? E esse merda invisível atrás de mim é a questão. Por que é alguém? Olha lá, abriu. Abriu e saiu junto. Porque é alguém, tá ligado? Só que não sei o que é. Eu não consigo acertar. Essa é a melhor parte. Bom, vamos embora de... Cadê eu? Tô todo mundo aqui, dane-se. Eu vou sair pegando no rito ainda. Quero ver se tem alguém com modo mais forte. Meu Deus, tem o Naruto agora. Creio eu que não, né? Porque eu já vi alguns modos aí. Vi, toma. Ah, Eero Vault. Pronto. Olha que nada... Mano, agora eu vi, velho. Como que ele não pegou? Dropou carne na minha frente, mano. Mano, como que você não pegou? Ele não conseguiu. Eu simplesmente irritei, mano. Eu irritei. Eu não vou usar armadura, velho. Não tem como usar armadura nesse lugar aqui agora, não. Vai ficar acabando a minha armadura inteira, essa bosta que tá me seguindo, velho. Eu vou soltar uns fogos ainda. Maldito Pottergast. Mano, eu vou ficar seguindo ele. Eu quero ver o que ele vai fazer. Ali, ali em cima tem pessoa. Nossa, tem muita pessoa, por sinal, ali em cima. Caraca, tem três pessoas ali em cima. Ah, o Crinzo. Tá comendo o modo que o meu? Caraca, Crinzão. Farmou, amigão. Pô, o Crinzo fez o modo que eu ajudei, mano. Eu ajudei, eu ajudei. Eu queria saber mesmo se isso aqui foi craftado ou não. O cara nem sabe andar no Minecraft. Não, ele craftou sim. Foi eu que fiz, eu ajudei. Ah, mano, ele vai sair correndo. Só de brincadeira que ele vai sair correndo. Tá de brincadeira? Ah, eu vou lá conversar com uns merdinhas da venda. Vamos ver se tem uma coisa lá de interessante. Cadê? Será que o Renan tá aqui? Tá aqui ainda, Renan? Dá um oi. Tá aqui, beleza. Boa, desgraçado. Eu vou dar uma combada nele, fica vendo. Caraca, mano. Não é possível, velho. Oi, tudo bem? Como tá? Ah, mano, tá foda. É a nova lojinha. Cuidado, Renan. Meu pôrter guest tá aqui do lado, tá? Pode ser que ele ataque vocês. Ele é meio agressivo. Tá, o que tu vai querer aqui, vai? Fala. Ô, tá quebrando aqui. Tô falando. Falta de aviso não foi. Ô, o Khan vai matar nós. Nós já roubamos aqui a loja do Khan. Ele vai matar quando chegar. Aí, ó, tá vendo? Ele é tipo a minha rica, velho. Eu tô quebrando tudo. Sabe a rica, então? Ele é tipo a rica. Você reclamou comigo, ele vai bater em você aí. Vai quebrar tudo, mano. Você quer alguma coisa? Não, mas tá. A gente vai fazer reforma já, já. Eu batendo ele. Eu abandono esse aqui. Vai ser só a loja do Khan e do Sávio. O que vocês têm pra trocar aí, velho? Eu trapei ele, eu trapei ele. Mano, o que a gente tem pra trocar? Essa aqui, eu trapei ele. É, essa aqui. Mano, pros outros. Pros outros a gente tá dando mana, saca? Mas pra você eu vou dar isso aqui, ó. Olha o trafoneiro. Que desatado, cara. Tá meio complicado. Uma poção? Ah. Vai ser de graça, porque ele é o nosso primeiro cliente. Toma. Poção doméstica e tartaruga, velho. Ah. Outra feminina. Cara, tá meio complicado aqui pra mim, sabia? Mano, eu vou te ajudar, vai. É, mano. Eu não sei também, velho. Não me pergunte. Eu queria saber. Coloquei lá. Você viu? Coloquei lá. Você viu? Você viu? Ele tá perdido. Renan, para de bater aí nessa parada, mano. Você viu com baixo na mão? Você viu? Eu vi, mano. Eu vi, eu ataquei. Eu ataquei. Como que eu não matei, velho? Eu ataquei. Ele tá ficando malunco. Ele tá ficando malunco. O quê? Vou ter que chamar as guardas, calma aí. Já volto. Eu vou fazer o Creeper explodir. Eu vou fazer o Creeper explodir. Oh! Não! Eu fiz o Creeper explodir. Ainda bem que ele explode, hein, Lox. Você entrou na frente bem quando ele é o tapa. Renan tá solto aí. Cuidado. Eu soltei fogo no peixe dele. Caraca, mas o Renan cresce até a árvore. O Renan faz tudo, mano. É, esquece que não tem como acertar, não. Já entendi. Deixa eu ajudar vocês aqui. Eu vou quebrar isso aqui, mano. Porque ele fez uma balda. Não. Claro que não. Nossa, o cara vai matar nós, mas ele abandonou também. Soltei a esmeralda. Oh, o balde tá sendo morto pelo Kratos. Ele que dó, velho. E o pior que eu vi o modo do Kratos é um deus do Tutsuki. Muito bosta. Então, o Ine tá de boa num guerra, cara. Cara, isso aí é muito estranho, mas ele tá de boa num guerra. Pelo menos não vai entrar água lá dentro. Cadê o Tenchi? Voltou com o Guarda. Ah, quero ver. Se ele quebrar alguma coisa aqui, ele tá ferrado esse moleque aí, mano. Eu vou quebrar. Vou matar esse mascote. Acabou de quebrar. Quebrou de novo, tá quebrando mais. Tá quebrando tudo agora. Tô quebrando tudo. Ele tá da mãe, velho. É, então. Ele foi procurando. Eu falei... Eu matei o Lost. Você matou o Lost, mas não matou ele. E ele destruiu tudo, ó. Que legal. É só o sábio voltar aqui. Aí, tá atacando foguete atrás de você ainda. Quando eu vou matar esse cara, velho? Ele tá perdido. Cara, eu já desisti já, pra ser bem sincero. Eu ainda retirei a armadura pra ele não quebrar minha armadura. E é toda hora que eu tô tomando um tapa. Literalmente. É pra mostrar que eu tô aqui, pô. Olha ele lá, perdido. Boa sorte aí, Tintinho. Eu deixo o Renan pra você. Espero que ele vá com você e não fique me seguindo mais. Fica com Deus aí. Falou. Olha lá. Ele acha que o Renan não vai estar com ele. Vai ficar vendo o Renan. Bom, essa foi a perseguição. Eu acho que vocês gostaram desse trollaxe. Pô, eu dei muita risada, velho. Ficou muito bom, mano. Querem mais trollagem no Guerra? Eu faço. É só aproveitar. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Obrigado.